Olha só que beleza, uma decisão da Justiça do Rio negou a um cliente o direito de indenização sobre a Apple porque o cara alegou que comprou um iPhone e o iPhone veio sem o carregador e daí ele queria o prejuízo material dele do iPhone, do carregador que não veio e também a indenização moral porque ele se sentiu atingido pela Apple não botar o carregador na caixinha. E olha só, a Justiça do Rio de Janeiro tomou uma decisão corretíssima. Falou que não, não tem direito, todo mundo sabe que o iPhone veio sem o carregador, você comprou porque quis. Essa foi a essência da decisão. Vamos entender essa decisão aqui. Essa notícia foi sugerida por Gilon na manteiga, sommelier de miojo sabor picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, você já deve ter visto eu falar desse caso várias outras vezes. É um dos absurdos que eu vejo nesse exagero da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor eu acho um erro, por si só ele é um erro. O pessoal adora isso daí porque adora botar os fabricantes no pau e coisa e tal. Não, porque se vier qualquer coisa o cliente tem que ser protegido e não sei o que é lá. Sendo que no final das contas as pessoas não percebem que isso eleva o preço dos produtos todos. Então, evidentemente, a maior parte das coisas que o Código de Defesa do Consumidor faz, as principais marcas, as principais lojas, já faziam de graça pra você antes. Então, você não ganha nada com essa lei. Essa lei foi uma lei só feita pra político, pra se dizer bonzinho, pra se dizer defensor do consumidor, quando na verdade não fez nada de bom e só encareceu o produto. Então, o CDC já é uma besteira, mas muito pior que o Código de Defesa do Consumidor em si é o Russomano e esses PROCONs por aí que fazem uma carreira política em cima do CDC. Que querem levar a extrema consequência aquilo que tá ali no Código de Defesa do Consumidor, que acham que qualquer coisa que eles fizerem tá tudo bem porque o Código de Defesa do Consumidor... Não, que temos que defender o consumidor das empresas malvadonas e coisa e tal, sem perceber que muita coisa não tem lógica nenhuma. Uma das coisas que não tem lógica nenhuma é essa história de reclamar do iPhone sem carregador. Veja, eu acho o seguinte, se você vai numa loja e fala assim, eu quero um telefone com carregador, e o cara entrega pra você uma caixa, tá aqui o seu telefone com carregador, você vai lá, paga pra ele. Aí você abre a caixa e ó, não veio o carregador. Aí tá errado, evidentemente, foi uma fraude, você achava que tinha o carregador e não veio o carregador do celular. Mas se o cara vende pra você o celular falando, olha só, não tem carregador aqui, né? Beleza, eu aceito, tá aqui o dinheiro e coisa e tal, e você compra, e não veio o carregador mesmo, vou reclamar. Isso não existe, todo mundo tá sabendo que a Apple, desde o iPhone 11, se não me engano, ou 12, não lembro, já não veio o carregador junto com o telefone, né? E é um telefone, cara, que custa 10 mil reais. Não pode falar que quem compra esse telefone comprou no impulso, assim, achar, não vou comprar aqui. Não, comprar um celular de 10 mil reais, tu para pra pensar, né? Muita gente faz parcelamento e não sei o que lá, não é uma coisa que você faz assim de qualquer jeito. E dizer que a pessoa ficou surpreendida, que não veio o carregador dentro do celular e coisa e tal. E aí entra esse pessoal, entra o Russomano da vida, entra o Procon da vida, não porque o consumidor tem direitos e coisa e tal. Que porcaria, o cara sabia que não via carregador, ele tá reclamando do quê? É só comprar o carregador à parte, ou, o que acontece na maior parte dos casos, usar o carregador do telefone anterior. Pronto, é o que aconteceu comigo, eu troco de iPhone sempre. Então, pra que eu vou precisar de comprar carregador? Eu tenho o carregador do telefone anterior, eu continuo usando ele. Enfim, sempre achei uma besteira esse tipo de coisa. Tanta injustiça que existe no mundo, tanta coisa errada que existe no mundo, e o pessoal devotando uma preocupação enorme com o fato do iPhone vir sem carregador na caixinha. Aí, olha só, aí que eu falo que tem essa diferença, porque muita gente acha que o CDC e o Procon e o Russomano é a mesma coisa. Não, o Russomano e o Procon vivem num maravilhoso mundo de Bob, eles acham que, não, o CDC pode tudo, que o consumidor tem direito a tudo, não sei o que lá. Na verdade, na justiça, quando a coisa vai lá na justiça, não é bem assim não, tá? E aqui é um caso clássico disso, uma pessoa, não falo o nome dela aqui, comprou um iPhone sem carregador e fone de ouvido, e entrou na justiça contra a Apple, achando, se dei bem, eu vi lá que o Russomano falou que não, que tem que ter carregador, vou entrar na justiça e pedir indenização, né? E perdeu em primeira instância, recorreu, foi para o Tribunal do Rio de Janeiro, e perdeu de novo no Tribunal do Rio de Janeiro, na quarta turma recursal do TJRJ, que entendeu que cabe aos consumidores levar a ausência dos cabos em conta na hora de fazer a compra, fazendo opção pela melhor oferta. Exatamente, o consumidor não é idiota, ele sabe que não vem... De novo, eu repito, se ele foi enganado, se a pessoa falou, não, olha só, aqui é um celular completo com carregador, aí ele abriu a caixa e não via carregador, aí ele foi enganado, é outra história. Mas não, no caso do iPhone, todo mundo sabe, não vem o carregador. No caso em questão, o consumidor adquiriu um iPhone, e ao se deparar com a ausência do carregador e do fone de ouvido, de novo, aquele negócio, ele sabe, todo mundo sabe, tem todos os jornais, isso em toda a televisão, todo mundo fala sobre isso, propôs a ação pedindo reembolso proporcional do preço dos objetos, além de questionar a responsabilidade do fornecedor e requerer danos morais. Ou seja, ele jogou essa, que ele queria danos morais, que aí você pota um valor mais alto e ganha um dinheirinho de troco. E na análise do negócio, ele falou, olha só, não cabe no judiciário intervir de forma tão drástica a ponto de obrigar uma empresa a oferecer acessórios ou rever sua política de preços, sendo certa que a venda conjunta do acessório implicaria no repasse do preço ao consumidor. É o que eu sempre falei isso, no final das contas, o que vai acontecer? Vamos supor que obriguem a Apple a fornecer o carregador junto com o iPhone. O que a Apple vai fazer? Ela vai subir o preço do iPhone mais um tantinho, que é o tanto do carregador, e vai passar a te entregar duas caixinhas. Está aqui o telefone, está aqui o carregador do lado, pronto. Ou seja, você está comprando duas coisas, sendo que não necessariamente você precisa do carregador. Quem já tem um iPhone mais velho pode continuar usando o mesmo carregador antigo e não precisa de um carregador novo. Você compra um novo carregador se você quiser comprar. E a magistrada também ressaltou que existe uma enorme gama de concorrência no mercado de aparelhos móveis, com muitas empresas fornecendo carregador e de mais acessórios de imediato junto com o celular. Então beleza, você faz questão de comprar a caixinha e ter uma fonte lá dentro, compra o Samsung, o Samsung vem tudo assim. Aliás, eu acho que até que a Samsung está imitando agora a Apple também, já não está fazendo isso. Mas enfim, cara, não falta opção no mercado para você comprar celular que vem com carregador. E eu concordo que na época que cada carregador era de um jeito e coisa e tal, houve uma época dessa, na época dos telefones, cada um era de um tamanho e coisa e tal. Hoje em dia, a maior parte ou é o USB-C ou é o Lightning da Apple. Então só tem dois tipos de carregador mesmo. Então é muito mais tranquilo hoje em dia. Não há porquê essa obrigatoriedade de fornecer o carregador junto com o aparelho. E negou o dano moral também porque não restou configurado devido que foi um mero dessabor ao aborrecimento, não gerando abalo psicológico. Aquele negócio que eu falo esse tempo todo. Mas aí você pode me perguntar, caramba, como é que pode a justiça decidir desse jeito? E do outro lado está o Procon e está o Russomando falando que não, estamos numa cruzada santa para garantir que quem compre um iPhone e tenha um carregador junto, como se isso fosse uma coisa extremamente relevante para quem compra um telefone de 10 mil reais e um carregador de 500 reais. Porque esse pessoal está fazendo uma coisa política a partir do CDC. Eles querem se dizer os grandes defensores dos consumidores e coisa e tal. E com isso ganhar relevância, talvez, ganhar relevância política? É muito provável isso. Enfim, no final das contas, essas coisas todas de que não, que vão proibir a Apple de vender o iPhone aqui, pode continuar comprando. Eu comprei outro dia um iPhone aqui, comprei o mais novo e não tive problema nenhum. Comprei sem carregador, não teve problema nenhum. Continua sendo vendido sem problema nenhum. Esse pessoal do Procon faz muito alarde, muita coisa, mas no final das contas não resolve nada. Mas sabe por que esse pessoal reclama tanto, faz tanto caso dessas coisas? Por causa disso aqui. O Procon está morrendo. A maior parte dos jovens já sabe que é muito mais fácil, se você tem um problema real de uma relação de consumo, é muito mais útil, muito mais simples você reclamar na internet com aquela marca. E é o que eu falo desde o início. O código de defesa de consumidor inteiro podia ser jogado no lixo, porque você resolve hoje em dia tudo reclamando com a própria marca. A maior parte das empresas... Olha só, vamos colocar o seguinte. Existem algumas empresas que são ruins, mas essas empresas não duram muito tempo. quando a empresa realmente começa a tratar mal os consumidores, rapidamente ninguém mais compra nela e ela deixa de ser uma empresa viável. Então, esse tipo de empresa, esquece. As empresas que têm no mercado de fato, elas têm interesse em atender o consumidor, o objetivo delas é atender o consumidor. Então, quando acontece alguma coisa ruim, elas vão tentar correr atrás e resolver o problema. Sendo algo razoável, porque também você tem que entender que... Olha só, eu concordo que não tem empresa boazinha, não existe isso de empresário bonzinho. Mas também não tem consumidor bonzinho, não. Porque tem uns consumidores frio da... Por aí tem um monte de consumidor também sacana, que quer só levar vantagem no negócio, né? Então, sendo uma coisa razoável, o cara vai obedecer, a empresa vai ressarcir o que quer que tenha acontecido com o cara. E é o que o pessoal mais jovem faz isso. Então, quem acaba recorrendo a Procon... Olha só, 23 mil reclamações. Jovens são raridades. E quem procura o Procon tem mais de 49 anos. Ou seja, é velho que não está acostumado a resolver as coisas na internet. Na internet, você tem um problema, você bota um post no Instagram, chagueando a empresa, reclamando do problema. Se for um problema razoável, a empresa vai ter a maior urgência em enviar coisas pra você, em resolver o problema, em te indenizar. Por quê? Aquilo que eu falei. As empresas, elas têm interesse que os consumidores tenham uma boa experiência justamente pra voltarem a comprar. As empresas, e tem algumas que são assim mesmo, que não estão nem aí pros consumidores, elas rapidamente vão à falência e vão sumir de qualquer forma. Então, não interessa. O que interessa é que o Código de Defesa do Consumidor acaba botando um peso enorme nas empresas sem que isso, de fato, faça uma diferença significativa do outro lado. É o ponto que eu quero chegar aqui. Repara como é que com a informação descentralizada, cada vez mais, os mecanismos estatais pra resolver problemas estão se tornando obsoletos. Você resolve os problemas muito mais fáceis na grande praça de comunicação que é a internet. Resolve tudo. Resolve um monte de problema desse jeito. Não resolve tudo. Mas resolve um monte de problema desse jeito. E aí você começa a ter essas entidades que surgiram na época do Código de Defesa do Consumidor começam a se sentir desprestigiadas. O pessoal não recorre mais ao PROCON. Ainda tem alguém que assiste Russomano ainda? Eu não sei. Mas, enfim, esse pessoal começa a ficar desesperado. Daí essa importância que o PROCON dá a casos absurdos de reclamar que o hambúrguer do Mac Picanha não tem picanha e coisa e tal. Como se alguém fosse comer um hambúrguer em fast food esperando comida específica e coisa e tal. O hambúrguer, vocês sabem, já é uma mistureba danada ali. Enfim, é uma coisa que não tem sentido nenhum esse tipo de coisa, esse tipo de preciosismo. O consumidor não é idiota. Ele pode se defender sozinho. Basta ele parar de comprar naquele lugar. Então, ficam essas coisas dos PROCON gritando e tentando botar coisa na justiça e coisa e tal. Por quê? Porque estão se tornando irrelevantes. Lembra? Tem um monte de gente lá que tem emprego. A pessoa acorda de manhã cedo, toma banho, veste a roupa e vai para o PROCON trabalhar. Então, se a pessoa tem medo de perder emprego, ela vê que a atividade que ela está fazendo ali não serve mais para nada. Ninguém mais precisa disso. E aí a pessoa fica preocupada, começa a buscar esses casos que dão muito holofote para tentar dizer, olha, eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo coisas. É muito triste isso. No final das contas, ninguém ganha com isso. No caso do Mac Picanha, o McDonald's tirou o sanduíche. E aí? E quem gostava do sanduíche do jeito que estava? Pô, qual o problema? Deixa lá, porra. Que negócio é esse? Enfim, eu espero que rapidamente esse tipo de coisa a gente vai superar e vamos abandonar toda essa proteção estatal à área do consumidor, porque isso custa caro para todo mundo e não ajuda ninguém em nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau